Você poderia se apresentar um pouco, falar um pouco sobre o seu trabalho como crítico de cinema? Obrigado, gente, pelo convite. Sempre um prazer. Ainda mais alunas da Gi. A Gi é massa. Melhor que tem, não há. Eu me chamo Filipe Pitanga, pra quem não me conhece. Eu sou crítico de cinema. Dentro da crítica, até a questão se desdobra em curadoria, pesquisa. São coisas que fazem parte do fazer crítico. Então, eu também sou curador em festivais, sou jurado em outros. Faço essa pesquisa ampla sobre algumas especificações no cinema. Eu pesquiso muito documentários e cinema de gênero. São questões de estudo e espero poder corresponder com vocês, já que vocês querem justamente falar sobre gêneros, ainda mais o gênero do romance. Que, aliás, eu já indico o livro Realidade Lacrimosa, da Mariana Baltar, da UF, que fala justamente sobre documentários que usam do melodrama e outros documentários e afins. Filipe, do ponto de vista crítico, como você definiria o gênero do drama? Vamos lá. Em primeiro lugar, o cinema é uma arte bastante complexa. Ele não é à toa que é chamado de a sétima arte. Então, a gente tem que olhar para o passado, olhar para trás, para entender um drama. Entender o que ele vem desde o gênero literário. O que seria o gênero literário, por exemplo? O drama vem do romance. Não romance no tipo romance romântico, de casal. Mas a gente tem que entender que existe uma construção dramatúrgica em torno de um tipo de escrita, que a literatura, a partir do século XIX, apesar de que há sempre pedras precursoras muito anteriores a quando a gente começa a nomear certas categorias, a partir da virada do século XIX para o século XX, nós vamos começar a ter adaptações literárias, por exemplo, para o cinema. Thomas Edison, por exemplo, um dos criadores do cinema, adapta questões. Alice Guiblachê, a primeira cineasta, uma das mães, a mãe do cinema, junto com os pais Lumière, Méliès. Então, ela também vai adaptar, por exemplo, a Bíblia, A Paixão de Cristo, ela vai adaptar para o cinema. E o quanto essas adaptações já estavam evocando o que seria uma construção dramatúrgica do que nós viríamos depois a considerar um drama. Por exemplo, uma adaptação da Paixão de Cristo é um drama histórico bíblico. São três subcategorias. Uma vez, eu não estou falando de romance romântico. Romance romântico, como gênero romance, é uma outra coisa no cinema. A gente pensa em casal, a gente pensa em amor, vamos dizer casais não binários, não só pensar em homens e mulheres, mas a gente está falando sobre o romance literário como fórmula escrita, que é retratar geralmente um período histórico, não necessariamente de época, com inúmeros personagens que vão nos guiar a história. A gente é guiado mais pelos personagens do que pelo período histórico que contextualiza essa história. E a trama, que geralmente é o arcabouço, a espinha dorsal, através da qual a gente é guiado pelos personagens nesse contexto histórico. E o drama vai adaptar essa carga desse contexto histórico, seja ele verídico ou não, através de personagens que giram em torno de uma trama. O drama vai ser bastante rico, porque ele vai se mesclar, digamos, a praticamente todos os gêneros do cinema. O drama provavelmente é o gênero mais híbrido de todos os gêneros, porque nós temos dramédia, nós temos dramas, por exemplo, em documentários, nós temos dramas em cinema de terror. A gente geralmente associa a palavra drama a um senso comum da tragédia. E aí nós iríamos remontar a tragédia grega, ou um outro arquétipo. Mas a gente pensa em drama no cinema, geralmente em histórias muito lacrimosas, de fazer chorar, de grandes perdas e grandes superações. Isso geralmente é o senso comum que a gente tem como drama no cinema. Mas o drama se serve de uma montagem, de uma construção literária que vem do romance, mas, evidente, também se serve da dramaturgia, da tragédia, da tragédia grega, da tragédia shakespeariana, e da perda, da superação através da perda. São esses dois núcleos, geralmente, que são associados ao gênero cinematográfico. O que você acha que faz do drama um gênero tão longevo, na sua opinião? O drama, ele talvez seja tão longevo, em parte por causa dessa capacidade dele, que eu chamei de híbrida, mas que eu poderia acrescentar a palavra de aderência. Ele consegue aderir, de inúmeras formas, a outros gêneros. Então, ele complexifica outros gêneros ao acrescentar essa carga de contextualização histórica, de acompanhar um momento histórico. E, ao mesmo tempo, a trama, os protagonistas e seus personagens satélites, núcleos paralelos que enriquecem o principal, o arcabouço principal, e também a tragédia, a superação através da perda. Então, o fato desses elementos serem tão facilmente acopláveis, associáveis a outros gêneros, a gente acaba tendo até uma forma um pouco difícil de distinguir, às vezes, o que é um grande romance na história do cinema. Geralmente, é um grande drama. Vamos dizer grandes romances, né? E o vento levou. É um romance, mas ele é um drama. Casa Blanca é um romance, mas ele é um drama. É drama com pedras precursoras do noir, antes do noir se chamar noir. O Casa Blanca já vai doar características do gênero noir. Mas, entre aspas, o mínimo denominador comum do Casa Blanca é o drama. Até filmes mais modernos, digamos, Paciente Inglês, Chetanique, eles são romances, mas eles bebem na fonte do drama para conseguirem criar um arcabouço principal. Muito bom. E desses subgêneros, atualmente, qual você acha que está mais em voga? Então, quando você me pergunta qual subgênero que está mais em voga, eu sempre vou lhe dizer que é fluido, é mutante. Cada período vai evocar um subgênero diferenciado. Mas existem subgêneros que nunca saem de voga. Eles vão voltando. É meio cíclico. Então, por exemplo, o biográfico vai voltando, etc. Hoje, eu acho que o romance clássico está desgastado. Talvez até pela binariedade da coisa. Ninguém aguenta mais ver casal sofrer para bem versus o mal, gênero masculino e feminino. Acho que esses arquétipos... A binariedade não é só de gênero e sexualidade. A binariedade também é de dramaturgia. Bem e mal, início, meio e fim. Essa questão também afeta a própria construção dramatúrgica. Então, acho que as pessoas cansaram disso. Se hoje em dia nós talvez tenhamos um drama que está muito em voga, é o social. É, acho que é também pelo momento histórico que isso está se passando agora no mundo. O mundo está evoluindo muito. Tem muita militância acontecendo. As pessoas estão se importando com esses fatos. Diante de tudo que você falou, perante as suas opiniões, o que você acha que hoje em dia faz de um filme um bom drama? Eu acho que, apesar do drama ele não precisar ser verídico, eu acho que ele precisa não ser cego ao que está acontecendo. Ele tem que conseguir mergulhar e tirar a fundo daquilo que é verdadeiro, do que é real. Porque, como diria o Coutinho, já que eu comecei citando ele, uma mentira pode gerar uma realidade, uma verdade. Uma verdade cênica, uma emoção, um sentimento verdadeiro. Então, mesmo uma mentira pode gerar uma reação verdadeira, real. E o drama, eu acho que é muito isso. O drama é aquilo que, mesmo quando a gente parte de uma mentira, não pode ser uma mentira falsa. Existem pontos-chave para a crítica de um filme dentro do gênero drama? Tipo, quais seriam as questões mais relevantes quando se trata de escrever sobre um filme? Vamos lá. Geralmente, você tem que ir por trás dos artifícios, por trás dos dispositivos que querem te manipular. Existe sempre um problema. O problema que o filme quer te passar está por trás de qualquer artifício, qualquer dispositivo. Então, você tem que conseguir encontrar qual é o seu problema. E uma vez que você quer começar a traçar um arcabouço do seu filme, sobre o seu filme, no seu texto, você vai ter que traçar um objeto do seu texto a partir do problema que você encontrou no filme. O problema é não fazer um problema com o filme. É o problema que o filme oferece para ser resolvido. Qual é o problema, a tensão, o conflito que ele oferece para ser resolvido. E, a partir disso, o seu texto vai traçar metas, objetivos, para poder abordar o seu objeto. Seria possível um crítico se despir de toda a sua construção social e vivências para analisar uma obra e seu autor apenas pela técnica? A crítica de cinema sempre vai ser um cabo de força. Também não é para você ser 100% subjetivo, senão eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês irão ser criticados por seus colegas críticos, porque ainda existe uma grande parcela da crítica que vê a estética pela estética. Que acha que, ficar falando de política, ficar falando de coisas afirmativas, não é crítica de cinema. Você está fazendo panfletagem, você está fazendo texto partidário. E também não é assim. Eu digo o contrário. Da mesma forma que eu falei que os gêneros não devem ser encarados como prateleiras categóricas, e sim como ferramentas complementares, eu acho que você deve enxergar a crítica como um cabo de força entre a subjetividade e a objetividade. E, entre esses dois lugares, do que é objetivo e do que é subjetivo, eu acho que você deve analisar aquilo que pode estar no meio termo. Então, o crítico, pesquisador de cinema, ou a pesquisadora, ela, na verdade, vai estar no meio de um cabo de força. Eu acho que tem que equilibrar, sim, a ordem dos quesitos técnicos objetivos, que vão validar, vão legitimar também o seu texto, vão ser encarados por seus colegas, por seus pares, de uma maneira que você entenda com propriedade do discurso do cinema, da linguagem do cinema, mas você não pode negar a sua subjetividade, que encara o seu recorte, que é uma bagagem que vai, evidentemente, influenciar o seu olhar. Agora, é tentar criar um equilíbrio entre aquilo que vê a sua vivência, que é muito própria, muito subjetiva, e como ela pode se comunicar com o outro, como é que ela também pode exercer um lugar de empatia, para que o outro queira ler você, e não só aqueles que estejam dentro da sua bolha, e os conceitos objetivos, talvez sejam esses instrumentos de contato, de comunicação, porque são aqueles que todos, todos têm acesso, independente da vivência deles. Então, como é que você pode comunicar essas ferramentas, que são objetivas a todos, com a sua vivência, que lhe é própria, que também pode alcançar outras pessoas através de pontos cegos do conjunto social? e aí,